Há chance de ingressar no ensino superior. A Prefeitura de Cordeirópolis está com inscrições abertas para bolsas de estudo para cursos de nível superior e pós-graduação. Ana Paula Meneghete. São 300 bolsas e as inscrições podem ser feitas até o dia 27 de janeiro. Eu converso sobre essa oportunidade com a coordenadora de ensino superior aqui de Cordeirópolis, Luiziana Gonzaga. Luiziana, como as inscrições devem ser realizadas? Tem alguma taxa? Não, não tem nenhuma taxa. As inscrições devem ser realizadas presencialmente aqui na Secretaria de Educação, que é na Rua Toledo de Barros, número 115, no centro. As pessoas que forem interessadas também vão poder aqui optar por um dos cursos. A gente tem disponíveis, nesse semestre, sete cursos de graduação e dois cursos de pós-graduação. Com destaque para a graduação, a gente tem agora o de enfermagem, que há muito tempo vinha sendo pedido pela população. E a pessoa traz os documentos de identificação. Então, basicamente, RG, CPF, uma foto 3x4, comprovação de residência no município ou trabalho. E tem algum outro pré-requisito que a pessoa precise apresentar? Ela tem que ter concluído o ensino médio. Então, ela tem que apresentar o histórico do ensino médio. E é esse documento que a gente vai utilizar para a classificação das bolsas de estudo. E são 300 vagas com até 80% de desconto, né? Isso. Foram disponibilizadas 300 bolsas de estudo de até 80% como incentivo para a população residente ou que trabalha no município de Corderópolis. Onde as aulas vão ser ministradas e como elas vão ocorrer? As aulas vão ocorrer de forma semipresencial. E a gente vai utilizar para as aulas presenciais um prédio da Escola Municipal Levy, que é conhecida aqui em Corderópolis. Tem algum site para que a população possa se informar ou contato de telefone? Sim, tem o site oficial da Prefeitura Municipal, tem as redes sociais também da Prefeitura que estão disponibilizando essas informações. E um telefone seria o 1935569110. Obrigada pelas informações. Ana Paula Meneghetti, de Corderópolis.